Tiago, servos de Deus e do Senhor Jesus Cristo, as doze tribos dispersas entre as nações, saudações! Meus irmãos, considerem motivo de grande alegria o fato de passarem por diversas provações, pois vocês sabem que a prova da sua fé produz perseverança, e a perseverança deve ter ação completa a fim de que vocês sejam maduros e íntegros, sem lhes faltar coisa alguma. Se algum de vocês tem falta de sabedoria, peça a Deus que a todos dá livremente de boa vontade, e lhe será concedida. Peça-a, porém, com fé, sem duvidar, pois aquele que duvida é semelhante à onda do mar levada e agitada pelo vento. Não pense tal homem que receberá coisa alguma do Senhor. É alguém que tem a mente dividida e é instável em tudo o que faz. Tiago, capítulo 1, versos de 1 a 8. Amém.